Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje, trago pra vocês esse modelo de bolsa. Bolsa verão, né? Pra praia, pra clube, piscina, olha só que legal, ela fica linda. Você pode deixá-la nesse formato, ou assim, eu explico bem no final do vídeo, como é que faz o acabamento final, tá bom? Aí, ela tem aqui um bolsinho, dois bolsinhos, na verdade, né? De tela, pra colocar protetor, chinela, olha só. Ficou super legal, é uma peça fácil de fazer, tá bom? Espero que vocês gostem. Quero pedir aí pra você que não é inscrito no canal, se inscrever, tá bom? E é isso, vamos lá assistir a aula, então. Vamos lá, então, pessoal? Vou passar pra vocês as medidas. A parte do corpo da nossa bolsa é o tamanho de 35 cm por 35. Eu cortei duas vezes no tecido principal, tô usando o tecido tricoline, 100% algodão, tá? Cortei também duas vezes na manta, tô usando a manta R2, pra adiantar, já coloquei o tecido sobre a manta e passei uma costura em volta, tá? Para o forro, eu também vou cortar duas vezes essa medida. E eu estou usando aqui, gente, o bagum, tá? Bagum é o mesmo que eu fiz na frasqueirinha, a aula de quarta-feira. E ele é um material impermeável, tá bom? Ele é um plástico, dá pra costurar na máquina doméstica tranquilo, viu, gente? Ele não é tão duro assim, olha só, tá? Dá pra costurar na máquina doméstica. E pra fazer, assim, uma sacola de praia, nesse caso, aí você pode colocar a cliente, pode colocar a toalha úmida, né? Essas coisas assim, úmidas, molhadas dentro da bolsa, que não vai molhar o tecido e nem manchar, tá? Então, por isso, esse material é impermeável. Se você não tiver esse tipo de material, pode usar o tricoline mesmo para o forro, tá bom? Aí a gente vai precisar do corte da lateral, né? Do fole da nossa bolsa. Olha só, é o corte de um metro, tá? Um metro por 15 centímetros. Cortei uma vez no tecido principal, uma vez na manta. Já coloquei o tecido sobre a manta. E aqui também cortei uma vez no meu material de forro, que é o bagun, certo? O bolso, que a gente vai colocar do lado de fora, eu cortei o tamanho de 45 centímetros por 20, na telinha vôlei. É essa telinha aqui, tá? Essa telinha é a que eu vendo no site, tá, gente? Então, se vocês quiserem, lá no site tem. Mas vocês podem também usar outros tipos de tela. Se quiser, pode usar plástico cristal, tá bom? É, para fazer o acabamento aqui de cima dessa telinha, tem aqui 45 centímetros de viés. Dois pedaços de alça. 40 centímetros cada um. Estou usando alça de 30 milímetros, tá bom? E aí, por último, a nossa aba. A aba da bolsa no tamanho de 11 centímetros por 9. 11 por 9. Eu cortei duas vezes no tecido, uma vez na manta. Coloco aqui um tecido sobre a manta. E aqui, ó, tecido, estampa de frente com estampa, frente com frente. Coloco o alfinete aqui, certo? Agora, vou arrumar minha bancada aqui, para a gente começar a costurar. Pessoal, esses materiais aqui que eu estou usando, a gente tem o kit de materiais no site, tá? No kit de materiais vai tecido, a manta, telinha, o bagun para usar de forro, vai a alça, o viés. E aqui, vocês podem perceber que também vai zíper e cursor. Por que vai zíper e cursor? Nessa bolsa que a gente vai fazer, a gente não coloca zíper. Mas, cada kit desse, dá para você fazer uma sacola de praia e uma necessaire, para fazer um conjuntinho, ó, que é essa necessaire aqui. Então, por isso que vai zíper e cursor, tá bom? Então, dá aí para você fazer um kitzinho bem legal para você vender a bolsa junto com a necessaire. Esse kit de materiais, vocês encontram na minha loja. O link do site está aqui embaixo na descrição. É www.alinerogério.com.br, tá certo? Aí tem esse todo amarelo, né, de girassol. Tem essa, olha só que linda, que é a mesma estampa da bolsa que eu mostrei no começo do vídeo. Tá? Mesma quantidade de materiais, mesma coisa. Cada kit dá para fazer uma bolsa e uma necessaire. Montei esse aqui, ó. Tudo cores bem legais aí, do verão mesmo, né? E por último aqui tem um de borboletinha. Olha só que lindo. Então, assista essa aula, vá lá no site, comprar o seu kit de materiais e tem cupom de desconto. Usa lá o cupom VERÃO com letra minúscula. Tudo com letra minúscula para você ter desconto lá no site, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar pela aba. Vou passar uma costurinha com um pé de máquina nas duas laterais e nessa partezinha aqui. Aqui embaixo eu deixo sem costura para poder desvirar a peça. Passei a costura, vou virar aqui para o lado direito. Acerta bem os cantinhos, vou pegar aqui a tesoura, deixa bem certinho. Gente, a aula da necessaire vai estar aqui no canal também para vocês assistirem, viu? Aí, agora, eu passo uma costurinha com meio pé de máquina em volta para fazer um detalhe aqui e rebater a nossa aba. Vou passar uma costurinha reta aqui em cima, ó, tá? Vou deixá-la do ladinho que a gente vai usar ela daqui a pouco. Agora, eu vou pegar a minha telinha, recapitulando a medida da tela. Então, é... 45 por 20 e eu vou usar aqui um viés de 45 centímetros. Estou dobrando o viés ao meio. Aí, eu vou colocar o viés aqui, ó, na beiradinha e passar uma costura abraçando assim, ó, a telinha, sabe? Passa uma costura até chegar lá do outro lado. Essa telinha, gente, no site tem várias cores, tá? Pode acessar lá o site aí na descrição para vocês darem uma olhadinha. Acho que são 12 cores de telinha que a gente tem no site, tá bom? Então, pronto, ó. A telinha está pronta. Agora, a gente vai posicionar ela no corpo. Gente, então, eu pego aqui uma das partes do corpo, o tecidinho que já está com a manta e o que que eu vou fazer para começar a organizar aqui o meu bolsinho? Então, primeiro, eu prendo as laterais da telinha, tá? Então, coloco a lateral da telinha bem certinho aqui, vou pegar prendedorzinho ou pode ser alfinete e aí, prende aqui a lateral, tá? Então, a gente começa pelas laterais. Aí, eu venho aqui do outro lado, ó, ela vai ficar frouxa aqui no meio, tá? Que é para a gente fazer as preguinhas do bolsinho. Venho aqui do outro lado e vou colocar aqui, ó, beiradinha da tela com a beiradinha do corpo, tá? Dá uma olhadinha se está alinhadinho aqui, tá bom? E aí, a gente vai marcar também o meio aqui da tela, ó. Marcou o meio aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar primeiro o meio, tá? Se você quiser, você dobra o tecido aqui, marca o meio do tecido também, né? A gente fazer tudo certinho, ó. Dobrou o tecido, pega a tesoura, dá um pique aqui. Aqui, eu tenho vincado. Essa tela, gente, ela é tela engomada. Então, aonde a gente aperta assim, ela vinca, tá vendo, ó? Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Então, ela fica vincadinho e aí, eu sei certinho onde é o meio. Então, eu vou aqui, ó, colocar o meio da tela com o pique que eu dei aqui em cima e já vou passar uma costura aqui no meio, tá? Pronto. Depois que a gente passou a costura no meio, a gente vai acertar as preguinhas das laterais. Ó, a gente simplesmente pega e faz uma preguinha aqui, ó. Essa preguinha, gente, deixa eu dar um look. Ela não pode ser muito próxima da beiradinha, porque aqui a gente ainda vai fechar a bolsa, tá? Então, dá aqui um espaço de uns dois dedinhos, faz uma preguinha, coloca o prendedor. Venho aqui do outro lado, a mesma coisa. Dá aí o espacinho aqui, ó, de uns dois dedos e faz aí a preguinha. Coloca o prendedor. Certo? Deixa eu tirar os um, pra dar pra ver. Então, já tem as duas preguinhas das laterais, aí aqui agora a gente faz, ó, a gente tem que ir mais ou menos pela noção, tá? Tem que sobrar um pouquinho de cada lado pra fazer duas preguinhas pequenininhas. olha só. Certo? Então, de cá agora. E aí, a gente forma, então, os dois bolsinhos, tá? Então, colocou aqui os prendedores, fez as preguinhas, tá tudo certinho, eu vou passar uma costura primeira em toda a volta na telinha, bem na beiradinha em toda a volta. Aqui, aonde o prendedor tá segurando a preguinha, a costura vai passar com a preguinha dobrada, tá? Pra poder dar o efeito, então, aqui da profundidade, tá bom? Pronto, gente. Olha só. Para os bolsos não ficarem muito abertos, é uma opção. Se você quiser, você pode passar mais uma costura perto da onde é a preguinha. Então, olha só. Passei a costurinha aqui e a preguinha tá aqui, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nas preguinhas do lado de dentro. Eu não costuro em cima da preguinha, eu costuro do ladinho. Fiz de cá. Sempre dá retrocesso aqui em cima perto do viés, tá? Ou em cima do viés e aqui na lateral. Porque se a gente não fizer essas costuras, o bolsinho fica muito aberto, tá bom? Então, aqui, ó, olha só como ficou, né? Costurinha no meio, costuramos aqui, ele ficou dessa forma os dois bolsinhos, certo? Então, a parte do bolso aqui está pronta. Agora, eu vou pegar a outra parte do corpo, né? Que, no caso, é a parte de trás. Essa parte aqui, eu vou dobrar ao meio, vou dar um pique aqui pra marcar o meio. A mesma coisa, eu vou fazer com a aba. Vou dobrar ao meio aqui nessa parte onde não tem costura e vou dar um pique. E aqui, eu vou juntar o pique com o pique. O pique da aba com o pique aqui das costas, né? Do corpo. Passa uma costura aqui pra segurar. E agora, depois que a gente colocou a aba nós vamos colocar a alça, tá? Eu vou pegar aqui uma régua e eu vou medir, tipo, uma régua menor, né? Aqui. Seis centímetros e meio pra cada lado. Sabe o pique que a gente fez aqui no meio pra colocar a aba? Então, a gente vai usar ele como guia. Então, do pique pro lado de cá eu marco seis e meio e do pique pro lado de cá eu vou marcar também seis e meio. E vai ser, então, nessa marcação que eu vou posicionar a alça pontinha da alça, tá? Lembrando, gente essa medida da alça é para sacola para carregar nas mãos, tá? Se você quiser fazer uma bolsa de ombro você pode aí usar a alça tamanho 60 centímetros cada uma, tá bom? Então, olha só posicionei aqui bem certinho vou passar a costura na pontinha aqui das duas pontinhas da alça. então, olha só passei a costura a mesma coisa gente nós vamos fazer aqui ó, que eu já fiz para adiantar tá vendo? A mesma coisa eu fiz também na parte da frente agora nós vamos pegar o fole que é a parte comprida aí de um metro por quinze, tá? aqui eu vou pegar a parte do tecido que tá com a manta e eu vou montar o corpo eu quero que vocês se atentem, gente a mesma coisa que eu fizer aqui nessa parte principal a gente também vai fazer no forro que o que que a gente vai fazer aqui vou colocar estampa de frente com estampa aqui, ó o fole de frente com o corpo e eu vou passar a costura com um pé de máquina em toda a volta tá? como eu disse a mesma coisa a gente faz no forro aqui eu já deixei o forro pronto tá embaçando um pouquinho por causa de ser branco, gente vou fazer o mesmo processo a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó nesse aqui a gente faz aqui a única diferença é que em uma das partes do fundo eu deixei uma abertura tá vendo? sem costura pra poder desvirar a bolsa tá bom? então vamos lá, ó é isso aí que eu falei pra vocês vou colocar aqui beiradinha com beiradinha começa com o retrocesso sempre e aqui a gente vai então passar a costura em toda a volta na hora que chegar aqui na beiradinha embaixo, ó você dá uma paradinha antes de chegar, né? meio um ou meio centímetro antes de chegar abaixa a agulha da máquina levanta o calcador e vira aqui, ó a gente vai fazer essa esquina tá? aí a gente segue aqui chegou no outro cantinho a mesma coisa levanta o calcador abaixa a agulha e vira a peça pronto, gente ó deu certinho na verdade sobrou aqui uma pontinha se sobrar pontinha você corta aqui sobrou um centímetro tá bom? então ficou assim, ó essa primeira parte, ó certo? vou fazer a mesma coisa com o outro lado presta atenção pras duas alças ficarem pra cima né? pra gente não colocar de ponta cabeça e aqui a mesma coisa beiradinha com beiradinha vou passar a costura então em toda a volta bom, gente passei a costura tá? então ficou, ó esse lado o outro a boca da bolsa aqui e essa parte então a gente pode virar pro lado direito tá? a parte do forro a gente deixa para o lado avesso vou mostrar pra vocês aqui ó virou ela já tá praticamente pronta, né? só falta colocar o forro olha que legal a abinha tá aqui atrás, certo? o forro deixei do lado avesso o que que eu vou fazer? eu vou vestir a parte do corpo principal aqui dentro do forro, ó a alça coloca por dentro também a aba vou começar alinhando as costuras da lateral, ó alinho aqui deixa eu pegar o prendedor eita, peraí que eu tava costura costura errada aqui, ó costura com costura aqui costura com costura aqui vou do outro lado a mesma coisa costura com costura e costura e costura com costura pronto aí agora eu coloco o prendedor em toda a boca aqui, ó juntando o forro com o corpo coloquei o prendedor aqui em toda a boca da bolsa aí agora eu venho aqui na máquina vou passar uma costura com um pé de máquina bom, gente passei a costura em toda a volta e aqui pela abertura que eu falei pra vocês deixarem no forro a gente vai puxar a bolsa pra fora olha só, gente virei ela toda tá aqui a abertura que eu deixei no forro eu coloco as pontinhas pra dentro passo uma costura e eu coloco o forro todo lá pra dentro coloquei o forro todo pra dentro e agora pra finalizar a gente vai passar uma costura gente pra quê? pra que o forro não fique saindo então eu vou passar uma costura de meio pé de máquina em toda a volta a alça fica assim pra cima a aba também fica pra cima tá? ó, vem aqui na máquina e vou então passar a costurinha ó a gente vai virando a bolsa e vai costurando deixando o forrinho todo pra dentro bom, gente passei a costura nossa bolsa está pronta só vamos colocar aqui o botão coloco um botãozinho aqui na aba fecho marco aonde esse botãozinho está encostando e coloco outro botão aqui e eu vou lá na bancada dar uma dica pra vocês aqui do acabamento da lateral bom, pessoal coloquei o botãozinho olha só e a bolsa ficou assim tá? aí a dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte vocês podem deixar essa bolsa com dois formatos ou assim com o biquinho saindo pra fora ou assim ó estilo sacola tá vendo? ela fica quadradinha deixa eu chegar isso aqui ó olha a diferença então se você quiser fazer é deixar lá quadradinha igual essa aqui é só você pegar a pontinha aqui ó passei uma costura bem na beiradinha aqui do bolsinho até em cima como é que você faz ó assim ó você pega a lateral né e costura aqui ó passa uma costurinha de meio pé de máquina tá vendo? olha aqui passei aqui aqui e dos dois lados aqui também então ela pode ficar nos dois formatos aí você vê que você acha melhor o tamanho interno gente não muda é a mesma coisa é só o formato mesmo olha só certo? então é isso o valor de venda aí que eu deixo pra vocês dessa bolsa é de 90 a 120 reais tá bom? beijo pra vocês e até a próxima aula e aí e aí A CIDADE NO BRASIL